Olá, meus agentes viagens queridos, mais uma vez estamos voltando aqui através das redes sociais da Orinter, através do Telegram, através do Instagram, do Facebook ou mesmo do YouTube, que eu tenho certeza que você está assistindo e acompanhando esse vídeo, esse bate-papo de um produto que eu sou fã, fica lá em Olímpia, tem aí uma curiosidade sobre ele, eu estou com um convidado muito especial, a gente trouxe um especialista nesse produto para falar desse hotel, que é um grande amigo nosso aqui, que é o João, e o João vai contar umas curiosidades aqui, até brinquei com ele aqui, o João, como pronuncia esse nome? Porque eu tenho certeza que os agentes viagens, nossos queridos agentes que estão nos acompanhando, têm dúvidas sobre como pronunciar o nome, e ele falou que ele tem uma brinca prazer, que fala muito sobre isso, de como pronunciar e de como colocar, eles já criaram uma estratégia única para falar sobre isso. João, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui no Mundo Torinte, é pra falar de um produto fantástico, que vem sendo feito um trabalho maravilhoso, e que já está aberto com total segurança. Eu vou deixar você contar as novidades. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Dani. Olá a todos. É interessante, né, porque a Windham chegou, e a gente, como você mesmo disse, né, como é que se pronuncia o nome Windham, né, até então, muito falando de Windham, e até mesmo nesse tempo, a gente já ouviu inúmeras derivações, né. Hoje, pronuncia o jeito mais fácil da palavra, Windham, né, a gente colocou, na verdade, a pronúncia, ela é bem simples, né, a gente que acaba complicando nesse meio tempo. Então, assim, eu venho trazer pra vocês, de fato, a apresentação desse produto, como o Dani disse, que é super fã, e, de fato, é um produto bem bacana, que é o Windham Olympia Royal Hotels, né. Falando um pouquinho da marca de Windham, né, hoje a Windham é a maior empresa de hotéis do mundo. Hoje, a empresa conta aí com 9.300 hotéis, espalhados aí por 90 países do mundo todo. São 20 marcas no nosso portfólio, e temos aí mais de 800, quase 900 mil hotéis, mil quartos, desculpa, espalhados por 9.300 hotéis no mundo todo. Só pra você mostrar, Dani, e pro teu público também, onde que tá os hotéis Windham? Os hotéis Windham são espalhados aí pelo mundo todo, a gente tem uma presença massiva aí na América do Norte, né, principalmente nos Estados Unidos, aonde, de fato, origina essa rede. Depois, a gente vem também com presença significativa na Ásia e Pacífico, com mais de 1.500 hotéis. Depois, venhamos também na presença em Europa, Oriente Médio e África, com mais de 500 hotéis. E chegando aqui na nossa região, no nosso continente, América Latina, Caribe, a gente tem aí mais de 225 hotéis aqui nessa região. E só no Brasil, são quase 40 hotéis da Rede Windham. A rede tá muito forte no mundo, na América Latina e Caribe, que a gente tá falando aqui, mais de 225 produtos. Só no Brasil, 40 produtos e vai crescer mais, né, Júlio? Você tava me contando aí que o projeto é cada vez mais hotéis e com todo esse atendimento internacional que tem, você vai falar um pouco aí dos protocolos de segurança, que vocês se espelharam lá fora, tanto na Ásia, quanto na Europa e na América do Norte, que passaram por essa situação e vocês estão trazendo toda essa expertise pro Brasil, né? Isso mesmo, Dani. A gente tá abrindo os novos produtos aqui no Brasil, né? Uma grande marca a gente, nossa, é da Winda Garden, um hotel, né, super luxuoso, que a gente tá expandindo ele aqui no Brasil. E, assim, a experiência nossa de ser uma rede internacional, ela traz pra gente um know-how de hotéis que fecharam mais cedo, por conta da pandemia, lá na Ásia, né, que foram os primeiros a fechar, mas também foram os primeiros a abrirem. Então, eles sabem qual é a exigência da demanda, eles sabem quais são os protocolos que precisam ser feitos, o que deu certo, o que deu errado. Então, assim, é uma troca de experiência, né, entre nós, América do Norte, China, esses países nossos que espalham pelo mundo todo, de hotéis que já reabriram e já reabriram com todo o protocolo de segurança. É isso mesmo. E você colocou bem pra mim no começo de bater um papo aqui no off, é importante dividir com nossos agentes que estão nos compartilhando aqui. Se você tá nos compartilhando aí e nos assistindo através das nossas redes sociais, compartilha esse vídeo aí no canal do YouTube, no Instagram, no Facebook e muito obrigado por prestigiar nessa audiência. Todo esse conteúdo é sempre feito com muito carinho através do nosso time de marketing, Jorge, Vitor e todo o time lá, e pra entregar um conteúdo e sempre curiosidade diferenciada pra você. Porque tenho certeza que esse conteúdo e o que a gente vai falar aqui, você não encontra na internet. A gente tem um especialista aqui, que nem um amigo nosso, que é o João, que vai contar todos os detalhes, com perguntas diretas pra você agente de viagem. Então, obrigado, continue conosco e compartilhe cada vez mais. Se você ainda não curtiu o canal da Orienter no YouTube, dá aquela curtida no vídeo, pra gente saber que tá bacana, que tá legal. Recomende aí, se inscreva no nosso canal, compartilhe com outros amigos agentes de viagem pra vir pro mundo Orienter, que é muito divertido, é muito diferente, e com muita segurança. Então, a gente vai falar muita coisa legal pra você, agente de viagem. Vamos lá, João, é por você aqui, porque a gente tem que vender o peixe pro nosso agente de viagem, né? Porque você sabe que a Orienter é focada 100% no agente de viagem. Vem pro professor Inter você também. É isso aí, pensando justamente nesse agente de viagem, né, que vende aí o produto aí pros nossos consumidores. O que que acontece? Hoje, a Windham, ela vem de uma junção, né, do Royal Thermas Resort Spa e do Royal Star Thermas Resort, que eram dois hotéis, e hoje se formam um complexo só. Então, assim, o que já era bom, o que já tinha presença significativa no mercado de turismo do estado de São Paulo e até mesmo aqui de Olímpia, hoje se tornou um complexo só. Então, hoje nós somos o ainda Olímpia Royal Hotels. Bom, e o que que é o ainda, Dani? Ela vai oferecer, né, pro cliente da Orienter, né? O que que ele vai, o que que a gente vai oferecer? Hoje, aqui no nosso maior complexo hoteleiro do Brasil, que é o ainda Olímpia Royal Hotels, a gente tem uma portaria de acesso exclusivo ao tema dos laranjais. Pra quem não conhece o tema dos laranjais, gente, o tema dos laranjais hoje, ele é o quarto parque aquático mais visitado do mundo. é o mais visitado da América Latina. Então, a gente tem aqui no interior do estado de São Paulo, aqui no Brasil, um parque aquático com tamanha significatividade no mercado de turismo. Ô, João, você tá me dizendo, você tá me dizendo que vocês têm uma portaria exclusiva de acesso pro cliente que se hospeda no complexo, é isso aí mesmo? Isso mesmo, imagina você ter a segurança, né, de do hotel ir direto pro parque e voltar a hora que você quiser. Imagina que se você não tiver a preocupação de pegar um carro, de pegar trânsito, de pegar fila pra você entrar no parque aquático, você ter essa portaria de acesso exclusiva. Me fala se hoje todo mundo não quer ser exclusivo. E os hóspedes ainda são exclusivos. Esse é um grande diferencial, você, a gente vai se perguntar. Mas qual hotel fica próximo até a mais dos laranjais, que meu cliente pediu, que ele quer ficar? Agora você tem dúvida de que hotel que você vai ofertar, que complexo que você vai ofertar, com a portaria exclusiva, com acesso único pro seu cliente, sem nenhuma preocupação. Aí, quer dica melhor que essa? Tá vendo? Essa dica você não tinha. Verdade, é isso aí. Bom, e falando um pouco do Olimpia Royal Hotels. Hoje a gente tem tudo aqui no hotel, pessoal. A gente é um complexo hoteleiro que tem de tudo. A gente tem a portaria de acesso exclusiva pro parque, A gente tem a maior área de lazer de Olimpia está aqui no INDA Olimpia Royal Hotel. São 11 piscinas aquecidas. Eu vou descrever pra vocês daqui a pouquinho, tá? Temos aqui também um centro gastronômico com 8 pontos de alimentação. Temos aqui dentro do hotel também uma quadra, quadras esportivas. São quadras de tênis, vôlei de praia, basquete, futebol de salão. Então, assim, temos pra todo mundo, todos os gostos a gente tem aqui. Brinquedotecas e academias, temos duas de cada pra todos os hóspedes quiserem fazer aí, até mesmo brincar com a criança, tirar aquele tempinho de treino que a gente tem aqui no hotel. Uma equipe de recriação super animada, bem divertida. Temos uma farmácia aqui dentro do resort. Pessoal, a mamãe, o papai, que tá precisando de algum medicamento, de fralda, de qualquer coisa, a gente tem a farmácia pra atender aqui dentro do resort. Além também, lojas de modinha praia, importado, aquelas lembrancinhas. Quer vir pra Olímpia e quer levar uma lembrancinha pra quem ficou em casa, pra um familiar, um amigo querido, a gente tem uma loja aqui dentro do hotel. Ô, João, uma pergunta assim. Então, o complexo é o destino, porque você nem precisa nem sair do complexo hoteleiro, com 904, que você vai falar sobre isso aí. Você tem tudo, lojinha, restaurante, 11 piscinas, aquecida. Fico imaginando nessa metragem, nesse espaço que existe dentro do produto. É um resort, né? Vamos falar assim, é um complexo de resort. Porque com a área de lazer que você colocou, quadras, 11 piscinas, vai falar um pouquinho dos diferenciais. Oito pontos aí de gastronômicos fortes, com marcas conhecidas, que eu tenho certeza que a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. A viagem é o próprio hotel, né? É isso? Tá corretíssimo, Dani, é isso mesmo. O pessoal, ele vem pra cá justamente pra se hospedar no hotel. O parque, ele é um atrativo? É, é maravilhoso. Mas quem vem pra ficar com a gente, de fato, usufrui, tem serviços e produtos, uma estrutura, de fato, exclusiva, com qualidade, diversidade. Então, assim, quem vem pra cá, ela vem pra se hospedar no hotel. Porque você tem uma área de lazer como essa. Essa é uma imagem aérea do nosso complexo, né? Você tem uma imagem, uma área de lazer como essa, com 11 piscinas aquecidas. Aquecidas, sendo duas piscinas cobertas também de água quente. Além de oito furos, o bar molhado serve lanches e porções, né? As quadras esportivas que eu descrevi agora há pouco. As salas de jogos, brinquedoteca. Temos aqui dentro saunas e spa. A mulherada, o cara, ele quer tirar, ele quer ter aquela massagem, né? Quer receber aquela massagem, dar aquela relaxada. A gente tem aqui dentro do próprio hotel também um serviço de spa, além das academias que a gente já veio comentar. E você tem dois tipos de spa. E pra quê que a gente de viagem deve estar com aquela curiosidade? Fala, mas como que funciona o spa? O preço da massagem é um preço comum, normal, de uma massagem aí, que ele faz em qualquer lugar aqui, normalmente, no dia a dia dele, né? É um preço acessível, custo baixo, né? Nada diferenciado, né? Acho que é importante passar esse diferencial. Sim, muito importante mesmo, dando o que você citou agora, né? A gente, por mais que é um resort, por mais que tenha um complexo completo pra atender os nossos clientes, a gente não trabalha com preço abusivo de forma alguma. A gente fez uma pesquisa, a gente, de fato, tem preços desde alimentação, bebidas e serviços como spa, massagem, né? Bem acessível pros nossos hóspedes. O pessoal vai chegar aqui e vão ver as opções que temos. São muitas opções. Então, assim, eles vão escolher que melhor ele atende. E não vão assustar com o preço. Pelo contrário, vão gostar muito do serviço. Ô, Dani, falando um pouquinho do nosso centro gastronômico também, pro agente também saber o que tem aqui dentro do hotel, a gente tem oito pontos de alimentação nesse centro gastronômico. A gente tem o restaurante, né? Mangerona e Alicrim, que servem alimentações como café da manhã, meia-pensão e pensão completa, o que estiver incluso no pacote da hospedagem. Aqui a gente também tem a rede norte-americana de lanchonetes, que é a Subway, né? Que também acaba engrandecendo o nosso complexo, né? Com qualidade que todo mundo já conhece, uma pegada bem light, bem fitness, também a questão dos produtos do Subway. Temos aqui no hotel uma pizzaria, uma cantina italiana, que além de pizza serve massas, é bem bacana. Com preço também, como a gente disse antes, acessível. Sorveterias, creperias, bistrôs, lanchonetes. Temos um café vulcão aqui dentro do hotel, que é um café vulcão de Minas. Ô, Dani, o pessoal, eles coam o café na tua frente, ali na própria xícara. Então, é bem legal, porque traz essa experiência para o hóspede que está hospedado aqui no hotel. Ele consegue vivenciar essa experiência de coar um café como se fosse uma fazenda. Então, tem uma pegada bem mineira aqui no complexo nosso, que é bem bacana. Bom, Dani, falando um pouquinho das suítes, hoje a gente é o maior complexo hoteleiro de Olímpia. A gente tem aí 960 suítes no nosso complexo. E estão divididas em categorias que eu descrevo para vocês aqui. E vocês consigam ter um pouco mais de bagagem para falar do nosso produto, tá bom? Bom, João, nós estamos só falando que são 960 suítes. Isso mesmo. Tudo suíte. Tudo suíte. Não é quarto, são dois ambientes separados, independentes. Muito legal. É. Vamos lá. As nossas suítes, elas têm no mínimo 40 metros quadrados. Então, daí a gente já começa com o diferencial. São suítes. São suítes amplas e confortáveis. A gente sabe aí que tem, que na grande São Paulo, a gente tem clientes aí que vivem em apartamentos com a família toda nessa mesma metragem. E aí você viajar para um hotel e te dá uma suíte confortável, ampla, com um ambiente separado, TV e ar-condicionado nos dois ambientes, cofre digital, te dá uma estrutura para você vivenciar, né? Os dias que você tanto planejou de férias. Então, assim, isso é muito bom. Então, aqui a gente tem a suíte, a categoria suíte luxo estar, né? Que é uma suíte de 40 metros quadrados, separada em dois ambientes. Ela tem uma... Além da sala e quarto, ela tem uma sacada para a área externa. Então, assim, é uma suíte com uma sacada para a área externa. Então, assim, fica bem confortável. O pessoal adora, as crianças gostam muito. E a gente tem usamentos do banheiro, que são produtos totalmente nessa pegagem aí de sustentabilidade. Então, é muito bacana. Esse quarto, essa categoria, ela tem uma cama queen size, além do sofá-cama também, que acomoda as crianças. Dani, essa categoria acomoda até dois adultos e até duas crianças de até 12 anos, como cortesia. As crianças são cortesias. São duas crianças como cortesia. Você está me dizendo, então, que as crianças até 12 anos são convidadas para se hospedar com vocês, é isso? Nessa suíte ampla de 40 metros, é isso mesmo? Isso mesmo. E não pagam por isso. São nossas convidadas para virem com seus pais, aproveitar a nossa maior área de lazer, aproveitar o conforto de uma suíte, depois de um dia cansativo da nossa área de lazer, ainda conseguir descansar em uma suíte bem confortável. É isso mesmo. Bom, depois a gente tem as... Mas eu queria te fazer uma pergunta aqui, que a gente ficou se perguntando, eu tenho certeza aqui. E deixe no comentário todas as suas perguntas, que nós vamos tirar todas as suas dúvidas. E se você quiser receber essa apresentação, deixe o seu e-mail aí nos comentários aqui do YouTube, ou no Telegram, em qualquer rede social da Unita, para que a gente possa enviar essa apresentação maravilhosa aqui, que o João está tendo prazer aqui, nosso, de ter o João aqui, compartilhando conosco, todo esse conteúdo. João, mas hoje a gente deve estar se perguntando, mas se as duas crianças é promoção temporária, como que é a promoção dos convidados aí, dessas duas cortesias dessa criança? É o ano todo? É temporário? Como que funciona essa gratuidade? Bom, então eu vou te contar um segredo, hein, Dani? A cortesia das crianças não é temporária. Você pode comprar... É política nossa. A gente vê isso como um prazer. A gente chama essas crianças, são convidadas nossas, é um prazer recebê-las. Porque a gente tem diversão aqui, diversão sem criança, não é diversão. Então, as duas crianças, até duas crianças de até 12 anos, é cortesia sempre, tá? Pode comprar, fica tranquilo. Muito legal. Então, uma dica pra você, a gente de viagem que fica sempre perguntando, qual que é o hotel que oferece duas crianças grátis, até 12 anos? Você vai ter dúvida agora? Agora você vai pensar o que você vai ofertar? Olha, é tanta coisa bacana, só vou repassar aqui, ó. Você tem um acesso direto do hotel, 11 piscinas, 12 spas, quadras, 8 pontos aí gastronômicos pra você poder escolher. E ainda ter duas crianças convidadas na hospedagem. Não é possível, vocês estão de brincadeira aí. Muito legal essa ação e essa promoção anual de vocês, sempre de ter as crianças como convidadas de vocês. Muito legal. Então, a gente de viagem, fica uma dica fantástica pra você. Isso mesmo, André. Então, seguindo, a gente também tem outras categorias de suíte. A gente entra agora na suíte luxo termos, né? É a mesma configuração da suíte anterior, com quarto e sala, 40 metros quadrados, TV, né? E ar-condicionado nos dois ambientes. Só que essa categoria, a suíte luxo termos, a gente acomoda três adultos e duas crianças. Porque a gente sabe que existe famílias aí de casal com um filho, mas também existe aquelas, né? Que estão dois casais, um adolescente, duas crianças menores de 12. Então, a gente também tem a acomodação que consegue recebê-las. Então, na categoria luxo termos, a gente consegue atender até três adultos e duas crianças. Continuamos com convidadas duas crianças menores de 12. E aí, e cinco pessoas no apartamento. Então, você que procura, a gente vai... Aquela dica, se tem algum apartamento, algum hotel que acomoda até cinco pessoas sendo três adultos ou duas crianças ou dois adultos e três crianças, olha que oportunidade maravilhosa. Você já sabe o que oferecer. Luxo termos aqui. Essa acomodação atende aquela família que sempre te pergunta aí onde acomoda cinco pessoas? Porque hoje está normal, né? O casal ter três filhos ou que levar aí o afilhado ou o amigo de um dos filhos. Então, temos essa opção também para você, a gente de viagens. Isso mesmo. E seguindo por aquele cliente que é mais criterioso, que quer ter uma vista melhor, uma vista bacana, uma vista privilegiada, na verdade, a gente tem também a categoria super luxo, né? Que são as categorias com vista para a piscina. Então, a gente tem a categoria super luxo estar, que tem vista para a piscina, e a categoria super luxo termas, que tem vista para a piscina ou parque aquático. Nossa, mas o hotel tem vista para o parque? Temos. A gente está aqui do ladinho, coladinho com o parque. A gente tem a categoria com vista, essa vista privilegiada, essa vista linda, que pode ser tanto para a nossa área de lazer, para as piscinas da nossa área de lazer, quanto até mesmo para as piscinas do parque. Então, assim, o hóspede, ele tem vista para onde ele quiser, ele tem a categoria que ele desejar aqui no Indo-Olimpia Royal Outros. E repassando rapidinho, a gente também consegue atender na nossa categoria accessible room, os apartamentos acessíveis, porque a gente tem clientes que precisam de uma suíte maior, com acesso, as portas são maiores, que precisam de apoio no banheiro, no box. Então, a gente tem acesso room room, que fica aqui na torre do Termas, que a gente consegue atender aí esse cliente que tem uma locomoção reduzida, ou até mesmo faz uso de cadeira de rodas, ou até mesmo precisa de uma acessibilidade maior. aqui a gente também tem essa categoria para atender o nosso cliente. Bom, aí ainda... Mas show, o João, desculpa te cortar, que show isso que você colocou, é muito importante mostrar que vocês têm essa preocupação. Eu sempre falo muito isso aqui em tudo que eu participo, eu respeito muito, admiro muito quando vocês reforçam que atende todo o público aqui, que é parte da inclusão, você inclui todo mundo para que tenha acesso, para que tenha divertimento. E quando você vê uma suíte ampla 10 adaptada, adaptada não, criada para atender, porque ela não está adaptada, ela é criada para atender esse cliente, é muito bacana aí. Gratidão para vocês pensarem nisso e vocês têm essa quantidade de suítes para atender esse público aí que viaja e tem um desejo de viajar e fazer essa inclusão. Muito legal. É. Rodan, e complementando, o acessível não é só o apartamento, tá? Todo o hotel ele é acessível. Até a entrada para o parque, ele tem rampas de acesso. Então, assim, a pessoa que tem necessidade especial, tem uma locomoção reduzida, ela pode vir tranquilamente, tá? Que todo hotel e parque aquático é acessível. Aí, Dani, a gente ainda tem, né, aqueles casais que gostam de um serviço mais privativo, né, aquela família que gosta de ter um serviço mais exclusivo, a gente também tem uma categoria para atendê-los, que é suíte Master Star King Size com Hidro. Essa suíte, ela é ampla, 50 metros quadrados, tem uma banheira de hidromassagem, é dividida em dois ambientes e ainda com uma sacada externa. Então, dá para fazer, passar aquela lua de mel, dá para tirar aí uns finais de semana aí para, para, para dar uma relaxada com a família, bem gostoso. Ô, João, e você comentou comigo aqui naquele bate-papo nosso anterior aqui, apresentação um pouquinho, que você falou, que a procura para essa suíte Master Star King Size com Hidro está muito forte. E aí, vocês entenderam que o cliente está buscando também um pouco mais dessa característica de poder aproveitar os apartamentos. Eu gostaria que você compartilhasse um pouco dessa informação para os nossos agentes de viagem que estão nos acompanhando aqui através do YouTube, através do Telegram, onde você estiver. Obrigado pela audiência, deixe os comentários, curta, se inscreva no canal da Orinter aqui no YouTube e deixe mais informações aí que a gente possa te responder qualquer pergunta que você tiver sobre esse produto, tanto eu e o João ou o time da Orinter está à sua disposição. Fala um pouquinho dessa característica, desse novo público que está indo e está utilizando essa suíte. Olha, Dani, assim, nessa pandemia que a gente está vivendo, tudo é novo, a gente está precisando se reinventar e essa categoria suíte Master, ela tem um custo um pouco maior, porém, a gente está sentindo nessa retomada de operação que a gente está aberto desde o dia 17 de julho, a gente já está atendendo nossos hóspedes, que é uma categoria por ser, por ter dentro da própria suíte uma banheira de hidromassagem, está tendo uma procura muito grande. Então, assim, o pessoal, eles não estão procurando o mais barato, eles estão procurando o que lhe passa mais segurança, eles estão procurando a opção de ter dentro da própria suíte uma banheira de hidromassagem. Olha, eu tenho um hotel que tem a maior área de lazer de Olímpia, da cidade, mas eu quero ter dentro do meu quarto uma banheira de hidromassagem para ficar até mais tarde, para aproveitar, para relaxar até mais tarde. Então, assim, esse é um case que a gente está vivenciando, é algo novo, a nossa categoria de maior valor hoje, ela está sendo a mais vendida, tanta procura que está tendo por conta desse público que está vivendo esse novo normal, que, de fato, procura, além do hotel seguro, além do hotel que ele consiga viajar, descansar, ter ainda serviços exclusivos, como é o caso da suíte Master, ela tem dentro do quarto, a banheira de hidromassagem onde o pessoal está procurando, e sim, pessoal com família, a gente não está falando só de casal, não, está falando de casal com criança, está falando de casal que tem aí, que quer aproveitar essa banheira de hidromassagem de diversas formas, brincando com a família toda, é um case que a gente teve agora pós-retomada que está tendo bastante sucesso. Então, para você, a gente vai ter uma dica, a gente sempre oferece preço ou o cliente quer, mas se ele quer algo diferenciado, se ele quer viver uma experiência com comodidade, com uma segurança, essa suíte Master hoje é uma venda muito forte, dentro do produto eu pedi assim para o João compartilhar, porque fica uma dica para você também ofertar aí para o cliente com alguns diferenciais, parece que não, mas faz uma grande diferença e cada vez com mais segurança, com essa tranquilidade e com essa comodidade que o cliente está buscando. E vale muito a pena colocar como o João colocou aqui, eles abriram aí dia 15 de julho, é o único hotel lá aberto em Olímpia que já vem trabalhando todo esse contexto de segurança, baseado não somente aqui no Brasil, no mundo, como eles são uma rede internacional, eles sempre estão pensando na frente em total segurança, porque segurança a gente virou um produto e a rede está com essa preocupação em todos os seus hotéis aqui no Brasil. Isso mesmo, Dani, e voltando, dando aquela pincelada, porque agora a gente está falando de lazer, daqui a pouco a gente vai falar de lazer e segurança, porque hoje, como o Dani disse, segurança é um produto, né, então a gente tem aqui no hotel, nosso principais diferencial competitivo é ser o maior hotel do Brasil, com 960 suítes, é ter dentro do hotel tudo que o hóspede precisa, o hóspede precisou de algo, a gente consegue atendê-lo, precisou de uma emergência, a gente tem a farmácia para atender, além da diversão, que também é o nosso carro-chefe, com uma recriação, com estrutura, né, com ambientes que de fato traz essa alegria para as crianças, para a família, e assim, diversão não só para a criança, mas como também para adulto. Temos então a portaria de acesso exclusiva para o parque, dando aquela pincelada em tudo que a gente já comentou até agora, a cortesia de duas crianças que são as nossas convidadas, que a gente tanto ama, quem não gosta de ver a criancinha brincando na piscina, a família toda feliz. Temos a maior e mais completa área de lazer de Olímpia aqui dentro do nosso próprio hotel. Temos um centro gastronômico com oito pontos de vendas, dos mais variados, diversificados, tipos de alimentação. Temos também aquelas lojinhas de moda praia, souvenirs importados aqui também dentro do hotel. E falar de lazer e não falar de segurança, hoje já não existe. Então, hoje, a gente adotou rígidos protocolos de segurança. Rodani, contratamos uma assessoria que, tipo assim, deu um suporte tremendo, em relação justamente a esse case que a gente tem dos outros hotéis ainda espalhados pelo mundo. Trouxemos para o nosso hotel protocolos de segurança, produtos de qualidade, justamente para passar para o nosso hóspede, que ele pode vir, e pode vir, assim, seguro, de que ele vai estar num ambiente, assim, totalmente seguro em relação ao COVID, tá? Então, vamos lá. Adotamos os protocolos de segurança, de saúde homologado pelos órgãos competentes, né? A gente usa aqui, aqui no Indolímpia, desinfetantes aprovado pela EPA, que é a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Para a gente ser parte de uma rede internacional, nada menos que a gente também adotar protocolos internacionais de segurança e saúde. Então, a gente vem com esses produtos aprovados pela EPA. Temos uma... a suíte lacradas, por exemplo, assim, para o teu cliente, do agente aí, o offre chegar aqui no hotel, para ele fazer o check-in, para ele entrar dentro da suíte, ele vai ter a segurança de aquele quarto que ficou numa quarentena durante 24 horas. Ele ficou lá, em stand-by, lacrado, né? Durante 24 horas, ninguém entrou, foi limpo, arrumado, desinfectado, e durante 24 horas a suíte ficou lacrada para que o hóspede, quando chegar, ele mesmo tire o lacre, consiga entrar com a sua família e estar em um ambiente seguro. A gente também adotou aqui no hotel o distanciamento social, então a gente tem comunicação espalhada pelo hotel, e respeitando o distanciamento, seja na hora do check-in, seja na hora do elevador, seja no restaurante, a gente também adotou, foi sensível em adotar o distanciamento social. O uso obrigatório de máscara dentro do complexo, ele é obrigatório por conta do decreto municipal, tá? Menos nas áreas de piscina. Uma curiosidade, olha, vou precisar de, vou utilizar a máscara dentro da piscina? Não, não precisa. Dentro da piscina, você pode tirar a sua máscara, você pode aproveitar a piscina, saiu, aí sim, você coloca a tua máscara, vai ficar num guarda-sol, você coloca a tua máscara justamente para evitar qualquer tipo de contágio. Adotamos também a medição de temperatura para entrada no complexo. O hóspede, ele já chega no hotel, lá da portaria, ele tem a medição de temperatura verificada, a gente automaticamente já coloca, já direciona ele para a recepção, e assim vai fazendo todo o processo de check-in. fizemos o reforço de álcool em gel para a sepsia no hotel todo, então são produtos de qualidade, são produtos Ecolab que a gente tem trabalhado, e de fato, hoje, Ecolab é a grife dos produtos de higienização, de desinfecção, intensificamos essa limpeza e essa desinfecção nas áreas comuns do hotel de grande contato, seja recepção, piscina, elevador e restaurante. A gente teve um treinamento, ofereceu um treinamento aprimorado para os nossos colaboradores de como se portar, como se comportar nessa retomada, porque como eu disse, gente, é tudo novo para nós, então a gente está precisando reaprender algumas coisas, e a gente teve um treinamento aprimorado para os nossos colaboradores para receber e receber bem esses nossos clientes. A recepção, ela é protegida com acrílico, onde passa aquela segurança maior para o cliente que está chegando, para o hóspede que está chegando no hotel, e a arrumação de serviço e manutenção da suíte, a gente continua fazendo, agora com horário agendado. O pessoal sempre pergunta isso, Dani, a gente liga aqui no hotel, ele sempre pergunta isso, ah, mas está fazendo, está fazendo arrumação, é, do, precisa de alguma troca de enxoval, está podendo fazer? Estamos fazendo, tá? Então o hóspede chegou aqui no hotel, durante a tua, a tua estada, ele vai precisar fazer a troca de enxoval? Só ligar na recepção, agendar um horário, enquanto a família estiver almoçando, estiver jantando, estiver nas áreas das piscinas, a nossa governança vai para o apartamento e faz essa troca necessária e solicitada pelos nossos hóspedes. Bom, hoje, a gente já está aberto, como a gente disse, desde o dia 17 de julho, estamos abertos, estamos recebendo o hóspede, aqui está um sol lindo aqui em Olímpia, um calor aqui em Olímpia, então assim, o que a gente oferece para os nossos hóspedes hoje, Dani? De toda a nossa estrutura, nesse momento, a gente tem toda a nossa área externa aberta para os nossos clientes, então a gente tem nove piscinas aquecidas, oito ofuros, todos localizados na área externa, temos uma quadra de tênis à disposição para os nossos hóspedes, disponibilizamos um guarda-vida, faz uma ronda ali constante nas áreas das piscinas, verificando se está todo mundo de máscara, se está todo mundo respeitando os protocolos, intensificamos também essa limpeza, como eu disse, da governança, por exemplo, uma família foi lá, usou uma mesa, usou uma espreguiçadeira, ela saiu, foi fazer alguma outra atividade, a governança vem, faz a desinfecção, faz a limpeza com álcool em gel dessas áreas, desses materiais, para que possam ser utilizados posteriormente. O nosso restaurante, a gente tem um buffet maravilhoso, um buffet bem grande, bem diversificado, com uma qualidade bem bacana, a gente continua com esse serviço, porém, a gente adotou o sistema de buffet invertido, onde o colaborador do restaurante, devidamente equipado e desinfectado, ele serve os nossos hóspedes. Então, assim, chegou no restaurante, o buffet está lá, a pessoa come à vontade, come o tanto que quer, repete várias vezes, e assim, tudo muito limpo, muito higienizado, tudo dentro dos protocolos, e sem falar que, além de todo buffet executivo que está incluso, sobremesas e bebidas não alcoólicas estão inclusas. Então, a gente, durante as refeições, água, suco e refrigerante está inclusa no pacote, o que também é um diferencial bacana para a gente. O que está fechado nesse momento, nessa retomada? A gente está na primeira fase dessa nossa reabertura, então, a gente hoje é o único hotel de Olímpia que reabriu, que está aberto atendendo os hóspedes, então, as áreas que estão fechadas nesse momento são as áreas internas, como piscina coberta, está fechada nesse momento, as saunas, as academias, as brinquedotecas, por enquanto, estão fechadas, mas, assim, a gente já está com a maior expectativa, torcendo para que, o quanto antes, a gente possa reabrir essas áreas também e, assim, a gente oferecer cada vez mais estruturas e serviços para os nossos clientes. Então, a gente tem aqui os protocolos que o hotel adotou, que foi tudo que eu comentei agora há pouco. Então, a gente se adaptou para essa retomada com o reforço de álcool em gel, com a medição de temperatura, com o uso obrigatório de máscara, com a limpeza intensificada nas áreas comuns. Estamos utilizando aí produtos Ecolab, produtos licenciados pela IPA e adotamos também no hotel o distanciamento social para dar a segurança para aquele papai, para aquela mamãe, para aquela criança que vem para o hotel, quer se divertir, não aguenta mais ficar quatro meses dentro de casa e precisa tomar um sol, precisa nadar, as crianças precisam correr. Então, a gente tem esse serviço, tem uma estrutura para atendê-los e com toda a segurança. Daniel. João, muito legal. Quando você coloca aqui vem que tem segurança, a comunicação desses protocolos de segurança é muito importante para você, a gente de viagens, entender que esses protocolos eram para ficar. Muita coisa que a gente está falando aqui vai ficar. Lógico, se amanhã tivermos aí a determinação e graças a Deus teremos aí a vacina, você não vai ter o uso da máscara de uma forma totalmente, mas quem tiver gripado vai usar porque coisas culturais vieram para ficar e a preocupação quando eu vejo que vocês estão tendo desse diferencial e mostrar que tem segurança, fico muito feliz. Parabéns pela atitude, você viu que eu fiquei prestando muita atenção aqui porque segurança para mim é um produto e precisa ter essa informação da forma brilhante que você passou. Eu que agradeço dando o espaço nos dado para a gente, acho que a gente tem uma parceria bem bacana e você levar isso para os teus agentes dá maior know-how para eles trabalharem, para eles venderem um produto e assim, obrigado mesmo, a gente está de portas abertas para receber tanto vocês quanto todos os nossos clientes. E uma coisa muito importante, você, a gente estiver se está nos acompanhando, a gente vai mandar um vídeo para vocês com esses protocolos de segurança, um vídeo do produto também para vocês entenderem e escreva essa data, marca essa data que você está assistindo esse vídeo, daqui um, dois, três meses será o melhor produto de Olinka. Eles estão trabalhando fortemente para se transformar no melhor produto de Olinka, com toda a segurança, com tanta transparência, com toda a parte de adaptação, eles estão mudando o produto e trazendo uma característica muito bacana para o cliente que gosta de um luxo, que gosta de um bom atendimento, mas com preço justo e com preço bom. João, só para a gente encerrar aqui, eu queria te pedir duas coisas, vamos falar um pouco das distâncias, onde a Olímpia está e qual que é esse público que vai para o destino de Olímpia, porque a gente tem agentes de viagens do Brasil inteiro aqui nos acompanhando, eu quero agradecer aí, do sul ao norte desse país, a Olímpia está presente em todos os estados, e onde fica a Olímpia e como chegar em Olímpia, eu acho que é importante a gente passar essa informação também, né? Claro, nossa, muito bem levantado. Olímpia está no interior de São Paulo, estamos aí a 450 quilômetros da capital de São Paulo. O aeroporto mais próximo de Olímpia é o aeroporto de São José do Rio Preto, que fica a 60 quilômetros da cidade. Estamos aí bem próximo de Minas, de... aqui divisa aqui com Minas, Mato Grosso, a gente não está... a gente, assim, o acesso rodoviário para cá, ele é muito bom, são rodovias como Washington Luiz, Brigadeiro Faria Lima, então são rodovias que são bem encapiadas, a pessoa pode viajar com seu próprio carro, a família pode viajar com seu próprio carro, até mesmo vim de aéreo que ela consiga descer aqui em São José do Rio Preto e em 30 minutinhos chega aqui no hotel. Então, assim, Olímpia é uma região quente, pessoal, inverno aqui para a gente é um, dois dias só, então é uma região bem quente, bem... com bastante sol, bem bonita aqui, bem essa pegada mesmo de interior de São Paulo, aqui é tudo muito espaçoso, muito verde, então Olímpia está situada aí a 400 quilômetros de São Paulo, tem rodovias de acesso muito boas e temos aí um aeroporto próximo que é o de São José do Rio Preto que fica a 30 minutinhos aqui do hotel. Então você aí, a gente quer vender esse destino maravilhoso e ter essa oportunidade de ter aí o quarto ou quinto maior parque que recebe turistas, reforça para mim aqui que me fugiu essa informação é que recebe turista hoje aí no mundo, é importante falar que a gente tem um parque que fica em Olímpia, olha que orgulho de ser brasileiro, então a gente está aí mais uma vez no cenário mundial, então está próximo aí de São José do Rio Preto, então você pode pegar um avião recém em São José do Rio Preto, 30 minutinhos e está nesse complexo fantástico com esse produto maravilhoso, com suítes amplas, com 11 piscinas, com quadra e com acesso fácil ao parque aí do Termas do Laranjeis. É isso, João, obrigado por esse bate-papo, obrigado pela essa conversa aqui e eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem para os nossos agentes de viagens para que a gente possa terminar aqui em alto astral como sempre. Olha, pessoal, o que eu desejo para você é o que eu desejo para a gente, que nessa nossa retomada a gente se renove, a gente busque de fato sair da caixinha, a gente procura abrir a nossa mente, ver os horizontes, se reinventar, porque o que a gente fazia antes hoje eles já não servem mais. O que eu fiz ontem hoje já não servem mais. Então a gente precisa de fato mudar-se, evoluir e a gente está aqui para isso. Legal, João, obrigado, gratidão a você, a Michelle, todo o time, toda essa família maravilhosa de vocês aí que eu sei que estão trabalhando duro, estão lutando e vou te falar, na Oriente a gente tem as melhores condições, tá bom? Aqui tem paridade de preço quando se fala no explosão, a gente não vai perder para ninguém. E você, a gente de viagens, muito obrigado, gratidão, obrigado pela oportunidade de nos acompanhar, dê aquela curtidinha aí para a gente saber que a gente está no caminho certo para que possa fazer mais vídeos, mais treinamento, mais capacitações com esse conteúdo para você. Um beijo no seu coração, obrigado, gratidão e nos vemos em breve. Aqui é Daniel Firmino. João, obrigado, obrigado em nome da Oriente, a Oriente, a operadora do Agente de Viagem, 100% agente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.